Fala galera, bem-vindo ao canal de Fogo Corte. Peço sua inscrição, peço seu like. Aqui é assim, saiu notícia e a gente corre e informa pra vocês. Vamos falar sobre um atacante que pode ser bem perigoso no jogo contra o Botafogo, que é o Canóbio. O Canóbio que dentro dessa temporada não vem jogando bem, ele vem se movimentando muito, ele vem sendo aquele jogador uruguaio interessante. Mas dentro da temporada 2024, ele só tem quatro gols, uma assistência e alguns cartões amarelos. E a saída dele, do Canóbio, para o Palmeiras, gera uma motivação extra. Aqui a matéria que saiu recentemente, deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês. Saída do Canóbio, do Atlético Paranaense para o Palmeiras. Então a gente vê essa briga. Então se ele joga bem, se ele se destaca, pode ser que o Palmeiras fique ainda mais de olho nele. Como eu falei, é um jogador que tem um potencial muito grande, tem uma volúpia de ataque muito grande, mas que não vive um bom momento. Enfim, a gente sempre traz essas notícias. O importante é o Botafogo jogar melhor do que vem jogando nesses últimos jogos. e que faça um grande jogo, porque jogar lá no estádio do Atlético Paranaense nunca é fácil. Valeu? Um beijo, sou fã de tudo o que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Abraço, valeu!